Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente. Eu acabei, nós acabámos de chegar aos 10 mil subscritores daqui no canal e eu até estou um bocado párvara como é que tanta gente foi com a minha cara porque na verdade por muito, muito úteis que as coisas que eu diga sejam vocês têm que ir um bocado com a minha cara se vocês não me suportarem mas por muito boas que as coisas que eu digo sejam se vocês não forem com a minha cara no iPod se vocês não vão ver os vídeos e não vão subscrever e portanto, para mim é um bocado crazy que 10 mil pessoas tenham ido com a minha cara e carregado no botão de subscrever e por isso eu só posso dizer obrigada e eu sei que não é suficiente mas é o que eu tenho por agora, por agora e eu decidi hoje para celebrar fazer um vídeo um bocadinho diferente se calhar é um vídeo um bocado boring mas eu vejo imenso estes vídeos na internet principalmente no Youtube obviamente e são vídeos que eu gosto muito de ver Anyways, o vídeo de hoje vai ser 50 factos sobre mim por isso vamos começar eu detesto cozinhar, eu tenho medo de talhos e assim que começo a ouvir as facas e os marteles e tudo eu começo a entrar em pânico é mesmo pelo barulho em si, o barulho do martelo, o barulho das facas põe-me completamente louca, eu fico cheia de medo ainda hoje eu tenho uma coisa qualquer com barulhos muito estranhos a cada vez que há barulhos muito altos ou agressivos eu começo a ter quase um ataque de pânico e começo a passar-me e começo a tipo tenho que sair daqui e pronto, tenho medo de talhos, basicamente é mais por aí tenho muitas vertigens, não só tenho vertigens minhas como tenho vertigens quando uma pessoa que está comigo está num sítio alto eu começo a panicar mesmo que eu não esteja num sítio alto se uma pessoa que estiver comigo, uma amiga ou o que for que estiver num sítio alto eu também começo a ter um ataque de pânico, portanto é terrível eu vejo muito, muito mal para quem percebe um bocadinho de dioptrias eu tenho quase 6 dioptrias de miopia em cada olho o esquerdo vê pior do que o direito mas é ligeiro, é tipo meia dioptria de diferença entre um e outro tenho 6 dioptrias de miopia em cada olho, ou seja, sem lentes não vejo absolutamente nada ao longe, obviamente porque a miopia é ao longe e depois ainda tenho estigmatismo ainda tenho para aí umas 3 dioptrias de estigmatismo portanto nem ao perto nem ao longe tudo tremido e com fantasmas é terrível não havia aqueles aparelhos muito estranhos dos dedos que vocês viram nos desenhos animais que davam as voltas à cabeça já, eu usei um desses o meu não dava a volta à cabeça mas vinha-me desde aqui debaixo do queixo até cá acima à testa e portanto agarrava-me aqui agarrava-me na testa e atravessava-me uma coisa toda de um lado ao outro da cara e depois tinha aqui umas coisas a atravessar uma bechecha que me puxava o maxilar para a frente portanto eu tinha o maxilar de cima para trás portanto estava para trás do da frente e eu vinha assim parecia uma maluca e então aquilo eu só usava durante a noite thank god já vi o que é que seria andar durante o dia com isso já era gozado o suficiente imagina o que é que era andar durante o dia com um aparelho desses mas portanto, basicamente durante a noite aquilo agarrava aqui passava-me uma coisa no meio e uma coisa assim que eu prendia aos dentes portanto tinha aqui tipo uns ferros e eu prendia com os elásticos dos ferros aos dentes e durante a noite aquilo ficava-me a fechar assim os dentes era ótimo na altura em que eu era a minha vida portanto, os meus pais dispararam eu já acho que já falei disto no vídeo de Natal os meus pais dispararam se eu era muito nova tinha 5 anos e na altura hoje em dia infelizmente já é muito comum um divórcio na altura era pouco comum eu lembro-me perfeitamente que ninguém se divorciava, ponto e já era estranho eu ter os pais divorciados lembro-me perfeitamente na escola toda a gente a olhar para mim porque eu tinha os pais divorciados é muito estranho hoje em dia já nem eu liguei a isso pior ainda eu cresci com o meu pai portanto eu fui criada pelo meu pai quando os meus pais dispararam eu fiquei com o meu pai e vivi com o meu pai desde os 5 aos 15 anos o único desporto que eu joguei ou fiz consistentemente durante vários anos mais nova foi natação e golf golf fiz durante uns 7 ou 8 anos e adorava e adorava voltar a fazer e tenho pena de ter deixado a fazer eu fico pior que estragada é quando mexem nas minhas jogadas sem a minha autorização e eu sou quase control freak ao ponto de saber como eu deixei tudo eu sei como é que deixei um perfume no meu copo no meu telefone no meu computador tudo e eu sinto sempre ou sei sempre quando as pessoas mexeram e obviamente mexeram sem a minha autorização e fico pior que estragada eu tenho uma aracnofobia inacreditável e há muita gente que tem medo de arangas mas não há assim tanta gente que tenha ataques de pânico com qualquer tipo de aranha que vejamos eu até uma aranha minha no escudo do tamanho de uma unha sei lá eu fico em pânico eu começo aos gritos eu uma cor fica completamente congelada eu não consigo sair do próprio sítio eu fico tipo assim e começo é não é bom não é bom de se ver e é mesmo tipo aracnofobia daquelas mesmo 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 fortes é engraçado eu estar a falar deste facto mas eu estou a falar de propósito mesmo por causa disso hoje em dia vocês sabem que há muita gente que tem aquela coisa do ai eu tinha tantos complexos com a minha miúda tinha os lábios tão pequeninos e agora estava a gente põe lip fillers e põe os lábios gordos e carnudos porque tenho nesse namoro eu era o contrário eu e a miúda óbvio que vocês não me vão ver aliás é por isso mesmo que eu estou a falar deste facto vocês nunca me vão ver a fazer isso porque eu e miúda cresci com complexos porque tinha os lábios gordos demais eu achava que os meus lábios eram carnudos demais principalmente o de baixo achava que o de baixo era muito grande e achava que era grande em relação ao tamanho da minha cara e achava que era feio o lábio de cima ser tão picudo portanto ele é super picudo no coração e eu odiava que tinha imensos complexos estava sempre a tentar apagar o lábio e quando comecei a usar a maquilhagem eu usava base por cima dos lábios mesmo que posso apagar porque não gostava e achava que tinha os lábios demasiado carnudos hoje em dia há pessoas com os lábios do tamanho da minha cara mas pronto eu tenho uma cicatriz no olho já não sei em qual deles mas eu tenho uma cicatriz muito perto da linha das pestanhas e vê-se bem porque faz tipo um género de uma sucçãozinha faz tipo um buraquinho e vê-se bem se vocês virem no tutorial qualquer eu mais próxima na parte dos olhos dá para ver perfeitamente a coisa que eu mais gosto nesta vida inteira é Harry Potter e quem me segue no instagram pelo menos sabe disso Harry Potter é a minha vida tipo eu sou abcecada desde miúda tenho uma coleção gigantesca tenho um móvel desceio de coisas do Harry Potter desde livros de edição limitada em inglês livros em português o meu carro diz Hogwarts honor student e eu tenho uma tutagem do Harry Potter portanto só por aí dá para ver como a Luca pelo Harry Potter eu sou toda a minha família tem um tico de concentração que é da parte do meu pai obviamente que é quando estão concentrados sem querer automaticamente o corpo o reflexo do corpo é fazer assim tipo estar com a boca em dia aberta e a língua estar de lado ao outro tipo quase com um equilíbrio mas não é mesmo de concentração eu em miúda reparava muito que tanto o meu pai como as minhas tias etc faziam isso e eu achava horrível e não queria fazer e fazia obviamente porque eu não conseguia controlar então comecei a ter o reflexo de cada vez que sentia que estava a fazer fazer muita força e fazia assim para contrariar só que como é óbvio eu não consigo controlar e tenho é mesmo o reflexo de fazer algo quando estou concentrada portanto hoje em dia por eu ter contrariado tanto em miúda eu hoje em dia quando estou concentrada estou sempre assim e se vocês virem vídeos meus a maquilhar outras pessoas e aparecer a minha cara vocês veem que eu estou sempre assim que é ridículo e eu não consigo controlar e já fui algo de gozo muitas vezes porque as pessoas às vezes eu estou a maquilhar e estão a falar comigo e eu estou tipo assim parece uma atrasada mental quando eu era miúda era cenâmbula e tive pouco não tive assim tantas crises mas quando tive tinha crises tinha crises muito engraçadas e na verdade tive uma crise a última que eu tive já tinha para aí uns 17 ou 18 anos não 17 16, 17 17 acho que eu em que passei a noite toda a experimentar biquinis basicamente eu decidi levantar numa crise de cenambulismo obviamente e passei a noite toda a experimentar biquinis depois decidi deitar-me e deixei os biquinis todos no chão dentro do guarda-roupa e adormeci de biquini obviamente eu não gosto de pássaros tudo que é bichos voadores eu não sou grande fã excepto corujas quando eu era miúda eu era alérgica às coisas melhores desta vida eu era alérgica aos chitrinos que é uma coisa bastante comum tipo laranjas, limões, etc, limas era alérgica aos morangos e era alérgica aos chocolate eu tenho uma grande tendência para cair sou tipo bastante descoordenada motoramente obviamente não tenho nenhuma vez relacionada com isso mas eu sou muito descoordenada com o meu corpo estou sempre a pensar contra as coisas e contra as coisas a bater estou sempre cheia de nadas negras e tenho uma tendência para ter as quedas mais épicas de sempre quem me segue no instagram deve pensar que eu sou uma grande cat lady fanática por gatos e na verdade eu toda a vida odia gatos tinha medo de gatos porque tinha sido atacada e miúda e toda a vida tive cães tive um grande anuar tive um maski e tive dois coqueres portanto nunca na vida me passou pela cabeça de ter gatos odiava-os e mesmo odiava-os e tinha um medo horroroso e o meu pai também hoje em dia decidi dar uma oportunidade aos gatos tive a minha primeira gatinha que é a Ginny que vocês já viram aqui no canal várias vezes e amo a Ginny ao contrário de quase todas as mulheres no mundo eu não gosto de flores as únicas que eu acho minimamente piada são aquelas que nadam elas não nadam obviamente elas boiam as orquídeas eu essas acho relativamente bonitas mas no geral eu não gosto de flores elas morrem cheiram mal fazem espirrar e eu não sou grande feia eu tenho o osso do peito muito saliente o que me causa alguns complexos e por exemplo a treinar no ginásio eu não posso posar a barra por exemplo sobre aqui porque fica-me logo a doer é um bocado feio porque na verdade no meu perfil eu sou assim depois tenho aqui um alto do peito que é o osso do peito muito para a frente do tórax isto é de família ok depois desço um bocado e só depois é que tenho um alto dos cheios e portanto é só uma curiosidade eu tenho esculiose bastante acentuada principalmente na dorsal é completamente obcecada por séries e as minhas séries favoritas de todos os tempos e são séries que eu repito todos os anos as três eu repito todos os anos e tenho que voltar a vê-las pelo momento que já as tenha visto 1500 vezes e essas três séries são as Holy Grud que eu estou sempre a repetir são Gossip Girl Prison Break e The O.C. adoro fazer surpresas às pessoas e adoro oferecer coisas não gosto tanto que me façam surpresas já aceito quando era amiga eu não aceitava mas adoro 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 fazer surpresas eu tenho quatro tatuagens quando era amiga acho que tinha dois anos parti o nariz pensei que ele é assim meio estranho pensei que eu estou sempre a fazer cotton no meu nariz porque ele está todo partido arrepia-me imenso sabem aquele barulho que as pessoas fazem muita confusão quando se raspa o garfo no prato a mim não é o garfo a raspar no prato que me arrepia é lavar-me os dentes meu signo é virgem sou profissionista e obviamente que se conhecerem a minha mente os signos sabem que os virgens são muito profissionistas e eu sou uns mais que outros mas eu sou tipo o extremo do profissionista eu em miúda tenho tudo escrito por sei que estou a olhar para baixo eu em miúda era a maior viciadona em Sims comecei a jogar tinha uns sete anos acho eu aconteceu o primeiro Sims de todos e eu passava dias inteiros a jogar não dormia, não comia, não saía só saía para ir à casa bem eu era a maior viciadona e fui assim durante toda a minha vida até para ir ao Sims 3 acho que o Sims primeiro o segundo e o terceiro continuam sempre a ser mega viciadona e agora o quarto obviamente eu já não tenho tempo e já não tenho paciência mas até ao 3 que foi há alguns anos atrás foi por aí há uns 5 atrás ou há 6 era a maior viciadona em Sims de sempre eu adoro adoro chá e detesto café eu adoro conduzir é das coisas que eu mais gosto de fazer e sim posso ser um bocadinho convencida eu sou muito pouco condutora perdoem-me mas eu sou eu adoro ir ao dentista ao contrário de toda a gente neste mundo com miúda quando vivia com o meu pai obviamente eu via o meu filme favorito de todos era o Red Leão principalmente o 1 o segundo também adorava depois tornou-se o meu favorito o segundo mas o primeiro era o meu favorito e eu via todos os dias repetidamente várias vezes por dia e o meu pai tinha sempre que na parte em que o Mufasa morria portanto o pai do Simba morria e eu tinha eu começava a gritar e dizia papá papá e ele tinha que vir todas as vezes enquanto eu estava a ver ok todas as vezes eu gritava porque quando se estava a aproximar a fase dele morrer eu não queria ver e chorava imenso ficava o dia inteiro a chorar portanto o meu pai tinha que passar à frente a fase do Mufasa morrer que era para eu não ficar a chorar o dia todo eu sou uma pessoa que infelizmente tem muitas expectativas em relação aos outros eu queria sempre ir nessas expectativas em relação às pessoas e cabe sempre por me ilusir mas pronto não interessa isso é o casal eu não sei cozer roupa ok se eu tenho uma banhinha para fazer ou se tenho um botão para cozer ou um buraco ou o que for eu não sei eu já tentei o meu pai já me tentou ensinar a minha tia já me tentou ensinar até a minha mãe já me tentou ensinar ninguém me consegue pôr a cozer eu não consigo consigo fazer ponto cruz o Ginny está louca consigo fazer ponto cruz mas não consigo cozer eu sou uma pessoa que adora doces sou uma grandessíssima viciada em pistachios ponto tudo que saiba há pistachios e pistachios em si eu adoro o meu primeiro concerto não sei se foi o primeiro ao set mas acho que sim foi eu era uma grandessíssima viciada a Britney a Nilda e eu fiz o meu pai ir comigo ao Rock in Rio no primeiro Rock in Rio de Lisboa de todos que foi em 2004 eu tinha 12 eu filo e ir comigo ao Rock in Rio para ver a Britney e o meu pai a noite toda a levar com a Britney fazer playback e a minha mãe eu sou uma pessoa extremamente desconfiada sei que não devia mas eu sou cada vez mais aliás não devia ser eu devia ser cada vez mais desconfiada mas eu sou cada vez mais desconfiada e acho sempre que as pessoas ou me vão fazer mal ou vão gozar comigo ou não sei sou muito desconfiada e não devia ser nunca esqueço nada que me fazem nem nada nada que me fazem negativamente obviamente infelizmente eu acabo por me esquecer muito do positivo e não me esqueço do negativo mas perdoo eu perdoo sempre nunca me esqueço sou uma pessoa que perdoa mas nunca esquece portanto pelo momento que eu perdoo eu vou acabar sempre por ter aquilo ali é isso mesmo Jenny quando eu tinha 17 anos fiz um cruzeiro com a minha família e foi provavelmente a melhor viagem de toda a minha vida eu não digo o que sinto quando eu estou um bocado mal ou preciso de relaxar ou sou um bocado mais triste quando eu preciso de quase recarregar baterias para mim não há nada melhor do que pegar no carro que eu adoro conduzir já disse não há nada que pegar no carro e ir no marginal de uma ponta à outra a ouvir música aos altos berros especialmente tipo Bonnie Vera ou Jack Johnson ou algo assim do género e ir a cantar aos altos berros de um lado ao outro da marginal sozinha só assim é a melhor coisa que existe neste mundo para mim é tipo terapia sou uma pessoa que tem tendência a mandar tudo para o lixo se eu vejo uma coisa que me está incomodar e eu já não uso há algum tempo ou já não pego nela há algum tempo ou não preciso dela há algum tempo eu vou mudar para o lixo eu odeio andar de avião e a primeira vez que andei de avião foi sozinha quando eu era miúda eu costumava acampar a toda a hora tipo eu cresci a acampar eu e meu pai íamos quase todos os fins de semana acampar e acampávamos por todo o país desde o Algarve até ao Jerez até... íamos a acabar por todo lado portanto eu adoro acampar e cresci a acampar e adoro é tão fixe adoro a minha comida chinesa favorita é porca água e doce eu quando era miúda não sabia dizer piscina portanto eu dizia pichis e depois ficou pão bom assim e ainda hoje digo pichis às vezes a gozar a minha cor favorita não é a minha cor mas é cinzento adoro cinzento eu adoro branco e adoro preto portanto eu gosto é das não cores portanto não sei se é uma cor favorita mas se tivesse que escolher um neutro favorito que é o que eu gosto é o cinzento adoro cinzento um dos meus animais favoritos de sempre são as preguiças tipo as chelotes são tão engraçadas eu adoro as preguiças a sério eu vou um dia eu vou viajar de propósito só para encontrar uma preguiça e para me rir na cara dela a sério tipo as preguiças são a coisa mais engraçada primeiro porque são lentas depois porque são desengonçadas e depois porque tem uma cara meio humana e meio animalesca e depois porque estão sempre a sorrir estão sempre assim com um sorriso mais irónico e mais ridículo sejam elas lentas ou rápidas que nunca são rápidas vamos ter isso em consideração elas estão sempre a sorrir esteja a vir um autocarro para as atraplar estejam a cair elas estão sempre a sorrir e eu adoro acho muito piadão e adorava um dia eu acho que foi uma preguiça noutra vida provavelmente explicava muita coisa mas eu um dia vou viajar all over the world só para encontrar uma preguiça e rir-me na cara dela e pronto este vídeo espero que tenham gostado espero que se tenham rido um bocadinho com alguns dos factos sobre mim estranhos e engraçados sei lá espero que tenham gostado espero que me tenham ficado a conhecer um bocadinho melhor e espero que possam partilhar nos comentários em baixo alguns dos vossos factos mais estranhos visto que tendo em conta que eu partilhei tanta coisa estranha convosco já agora partilhem alguns factos sobre vocês para também vos conhecer um bocadinho melhor factos estranhos ou se têm algo em comum comigo digam por favor nos comentários em baixo espero que tenham gostado do vídeo mais uma vez muito obrigada às 10 mil pessoas que clicaram no botãozinho de subscrever e que tenham ouvido as minhas baboseiras e que têm apoiado desse lado e a sério muito obrigada a todas as pessoas que têm estado desse lado espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo até ao próximo vídeo